As formas de tratamento para adenomiose, quais são? A adenomiose pode ser de duas maneiras, ou em forma de nódulos ou cistos, ou seja, que está focal, tem forma nódulos, cistos, como se fossem pequenos focos de adenomiose, ou quando ela está de uma maneira difusa. Quando ela está difusa, isto quer dizer o quê? Que toda a parede do útero está com mínimos pontinhos de adenomiose e nós não podemos retirar toda a parede do útero, mas sim, quando temos cistos que são grandes, e por exemplo, nos trabalhos científicos e nos estudos, nos livros, você vê cistos que às vezes são bem grandes. São grandes, às vezes pode ter até 2, 3 centímetros, parece como se tivesse um grande cisto no meio do útero, ou seja, no meio da parede. Essas mulheres podem sim ter cirurgia. Mas, e essa cirurgia, cirurgia laparoscópica, que existem diferentes técnicas para fazer essa cirurgia, mas, em geral, a tendência é a termos, se não temos nódulos muito grandes, a realizar o que se chama o tratamento conservador. E por que conservador? Porque quando eu faço uma cirurgia, eu estou abrindo a parede do útero, e isto pode trazer também sequelas. Sequelas como úteros com cicatrizes, sem conseguir gravidez, mas depois pode existir o risco de ruptura desse útero, por exemplo. Então, sempre tentamos iniciar com o tratamento conservador. Se houver cistos muito importantes, aí sim, ir para cirurgia, ou seja, tratamentos mais invasivos. Tchau, 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 tchau.